E aí galera, beleza? Geekin fala o Leto E cara, hoje eu vou trazer um comp aqui Foi um comp bem aleatório Do nada eu comecei a gravar, mas eu decidi postar aqui pra vocês Porque eu achei que foi um comp da hora, beleza? Não teve ninguém tóxico no time Não teve... Ninguém... Que trollou nem nada, então eu gostei dessa partida E espero que vocês gostem da partida E foi... Espera aí a smoke nesse campeão, pera aí E aí Tem dois Planta, planta Ai, ai, ai Rua, atira a cara, atira a cara Rua e... ...plança, falta Já eliminei dois aqui galera Bom galera, fizemos uma entrada aqui com ovo na empilhadeira e na escanteia, né? Aqui não vai dar o que rapaz E cara, foi bom né? Que eu ia matar o jogo Não 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 Entramos aqui no A, conseguimos de volta E fetal, uma entrada boa aqui É, é, é É, é, é É, é, é É, é, é Oh, teve, 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 teve Não, 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 não . 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 Boa Ele não está aqui, vamos lá Punto Vai, vai, boa, boa Entrou, entrou Bob, Bob Vai ter um... Selo, selo, selo Ah, eu acho que não é as mãos Boa Boa, boa Pegar o P, pegar o P, mano Que Tornada, Anguinho Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Ah, não, não Entra, entra, entra Vamos, vamos, vamos Não é louco Vai entrar Ah, tem um toalhado ai, ó, menos 60 O cara já ta olhando ai, o Jefferson Meu cara Porra Nós vamos dançar em sua grava Nossa, mas o cara lá é ruim Só a gente acertar um tiro Não, não Acabamos, estamos indo lá então Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Menos 88 Menos 88 Opa Vai, blanda 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 Vai, blanda Vai, blanda Apagaram, não Cuidado do outro ai Não foi Animal Não Caralho, deu pé lona, deu pé lona, deu pé lona Sem Sem Não escantei marotada ai, esmo Ficou um pouco Demagaram Não, vamos disparar um pouquinho Ficaram uma lavada Boa Fazer smoke em rua Só fez Boa Certo, certo, certo Vamos até o meio Certo Támco Tome Tô dando a baixa Xadrez Boa Boa, boa Boa Ai, morri Boa Os caras não mataram ninguém Vai, vai, vai que é rush rush, vai lá, mano, tem ninguém aqui? Vai lá Tinha mais um, acho que tava de scout Olha a toalha Nice Caralho, tá um sol aqui, mano, na moral Não Boa, boa, acabou Avançando Avançando Caminete Boa Tô 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 MARIO Tô Tão Tô 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 Mata ela mano, que isso? Tem pilha Calma, o cara nem sabe o que eu tô aqui Tira a cara, tira a cara mano Ai 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 Eu tava no cantinho no cantinho Tio orf O bomba foi plantado Ah, eu acho que Faltou o Reflex Vai ser B vai ser B vai ser B Joga Cristo Redentor O bomba foi plantado O bomba foi plantado Jagu B vai Tocic Já vai ser aqui gente Ai, contem, contem, contem E aí Eu moro logo nessa porra Boa A WP na B Nossa Boa 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 Peguei C4, C4B Ah, BB Deixa eu matar um mole Boa A C4B A C4B A C4B Acho que era tão crente que entrou assim mano Boa Boa GGClan Ae, o PPA XERIFE Porra Bom galera, eu vim aqui no final do vídeo pra dizer pra vocês pra deixar o like caso vocês gostarem né Não ousa, não precisa deixar o like Se você achou que eu poderia melhorar em alguma coisa aí Se dá lá do like, comenta o porquê né E cara Até a próxima e fui